Música Meu nome é Daniela Breutmann, eu sou diretora da Abrace, que é a Associação Brasileira de Cineastas Sou cineasta, diretora, produtora, enfim E eu estou aqui porque eu acho que o culpa a mim que é resistência A gente tem que resistir, esse governo que está aí não nos representa E a cultura somos nós, nós todos que estamos aqui fazendo cultura, fazendo arte Porque um partido, um governo, ele é passageiro, ele desaparece depois de um tempo E a arte e a cultura ficam para sempre, esse é o nosso legado, é o legado do nosso país Então é muito importante que os artistas e todos que estão aqui tenham a voz e tenham o respeito da sociedade Porque a cultura, um país sem cultura, é um país de ignorante A cultura é o nosso patrimônio, nosso maior patrimônio imaterial, reconhecido internacionalmente E a gente está aqui porque a gente acredita nessa cultura, a gente acredita nessa arte Então, viva cultura, viva arte!